Essa dica é pra você que pretende visitar a cidade maravilhosa nos próximos meses. Bem-vindos ao primeiro episódio de um final de semana no Rio de Janeiro. Nos hospedamos no El Mist, que fica a 40 segundos da Praia de Ipanema e tem uma ótima localização. O hostel tem quatro andares, divididos em quartos compartilhados e privativos, e tem uma vibe bem legal que reúne pessoas do mundo inteiro. Todos os dias tem alguma programação diferente, como festas, passeios e eventos incríveis que promovem a interação dos hóspedes, então aqui você não vai ficar sozinho. Junto ao hostel tem o Místico Bar, onde você pode fazer suas refeições de dia e tomar aquele drink caprichado à noite. Nós provamos o cardápio de café da manhã, que conta com três opções a partir de R$10,00. E a mais completa custa R$25,00, inclui frutas frescas e você come super bem. O hostel também tem parcerias e descontos exclusivos para hóspedes, então vale super a pena. Já manda esse vídeo para quem vai visitar a cidade maravilhosa com você e comenta aqui embaixo quais destinos você quer ver por aqui.